Santorini é um jogo abstrato onde o objetivo é construir essas casas gregas, onde elas têm três estágios E conseguir que um de seus trabalhadores suba nesse último estágio Quem conseguir fazer isso, primeiro é o vencedor Parece simples, mas nem tanto Obviamente, esse último estágio pode também ser bloqueado colocando um domo em cima da construção E assim ela ficando totalmente completa Nesse caso, essa parte não está mais acessível e o jogador não vai poder vencer com esta construção Muito bem, como é que acontece o jogo? Primeiro se escolhe um primeiro jogador Esse primeiro jogador vai escolher duas posições para colar seus trabalhadores E o segundo jogador também vai colocar seus dois trabalhadores em dois espaços não ocupados do tabuleiro Após isso, os jogadores vão fazer o que é o seguinte? Em turnos alternados, vão jogando da seguinte maneira O jogador vai escolher um de seus trabalhadores para mover E após mover, ele deve construir com esse trabalhador Para onde é que ele pode mover? Qualquer espaço desocupado adjacente a ele, incluindo na diagonal Certo? Então esse jogador poderia se mover para qualquer posição aqui Obviamente, se esse jogador estivesse aqui, para cá ele não poderia vir Muito bem Então ele vai se mover e em seguida ele vai construir Onde é que ele pode construir? Novamente, em qualquer espaço adjacente a ele, incluindo as diagonais Então, por exemplo, ele poderia construir aqui, obviamente, o primeiro nível nessa casinha E assim o jogo vai Por exemplo, se esse jogador se mover para cá, ele poderia construir também o primeiro nível aqui O que que acontece? Para subir, o jogador tem que ir subindo de nível em nível Então ele tem que subir para esse primeiro nível Ele poderia construir aqui Certo? Em seguida, se ele quiser construir para cá, numa jogada futura Ele poderia aqui, pode muito bem construir aqui Então repare que ele não precisa estar no mesmo nível para construir E assim o jogo se anda Para descer, ele pode descer quantos andares quiser Ele pode pular do segundo para o primeiro Mas para subir, ele tem que ir subindo um por um Então, por exemplo, se estivesse assim Ele não poderia subir daqui para cá Mas vamos dizer que o jogo chegou a uma certa parte Vou dar um exemplo Dificilmente aconteceria isso no jogo Que o jogador está aqui Na próxima rodada dele, se ele subir para cá, ele ganha Ele pode pular no diagonal Esse jogador pode mover para cá E construir o domo aqui em cima Bloqueando essa construção para que ele vença o jogo E as regras são basicamente essas Os jogadores vão jogando em turnos alternados fazendo isso Movendo e construindo Detalhe, você tem que construir com o trabalhador que você moveu Basicamente, esse é o jogo Santorini na sua regra básica O jogo ainda pode ser jogado em três jogadores Onde as regras seriam as mesmas Mas nós temos que adicionar os poderes dos deuses Que eu vou mostrar em seguida Então, cada jogador vai ter um poder de deus E o jogo seria da mesma maneira Só que são três jogadores no tabuleiro Fica um pouco diferente Muita gente acha que não fica tão legal em três jogadores Realmente é mais legal em dois jogadores Existe a variação da carta dos poderes de deuses Ou seja, existem várias cartas Cada deus dá um poder Que ele tem que olhar no manual A iconografia também ajuda bastante Como é que se dá o setã? Antes dos jogadores colocarem seus jogadores Seus trabalhadores no tabuleiro Vai se escolher um desafiante O que esse desafiante vai fazer? Ele vai sortear o número de cartas de poderes de deus Igual ao número de jogadores Se estiver jogando em dois Ele vai sortear duas Vai ler e vai explicar cada uma delas E o jogador que não é o desafiante Escolhe primeiro qual carta for Se forem três ou quatro jogadores Tu escolhe três cartas Ou quatro jogadores Ou quatro cartas Lembrando O desafiante é o último a escolher Porém é ele que escolhe quem começa Incluindo ele mesmo Como eu falei O jogo pode ser também quatro jogadores O que acontece em quatro jogadores? Quatro jogadores nós vamos jogar em times Os jogadores vão sentar os times Um em frente ao outro E eles vão dividir o controle Pelos seus trabalhadores Qualquer um deles pode mexer os dois trabalhadores A diferença é só que no setup O primeiro jogador vai botar um Trabalhador Aí a outra equipe vai botar um Esse jogador aqui que é companheiro do azul Vai colocar outro E esse aqui vai colocar outro E o jogo vai Um jogo muito legal Muito simples E com bastante estratégia Bem divertido E muito fácil de jogar também Algumas observações dos poderes dos deuses Que eles devem Alguns dizem O jogador é forçado a Então ele é obrigado a fazer aquela ação Em alguns momentos também ele diz que bloqueia Isso não serve para os domos Os domos não podem ser bloqueados Certo? Então tem que cuidar só essas regrinhas Quando jogar com o poder do deus Se comprar expansões Tem que cuidar também que alguns deuses das expansões São bloqueados com alguns outros deuses Mas isso explica no manual Certo? É isso aí E aí Obrigado.